Já sei quem tá chegando! Trabalhou pra suportes demais, comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era... Cibirão e tudo! Oi, coelhinho! Muito bom! Oi, papagaio! Ah, papagaio! Oi, coelhinho! Você viu a galinha por aí? Ah, eu vi, sim! Que bom! Você viu se ela tava com alguma coisa diferente na mão? Sim! Ela estava atrás da árvore de abacate com um presente! Ah! Com presente? Você viu presente? Você viu? Não! Ainda tava embrulhado! Ô, papagaio! Que bom! Você não ficou curioso pra ver o que tinha dentro? Eu não! Isso é muito feio! Principalmente porque aquele ovo de presente não é dela, coelhinho! Aquele ovo é da vovó! Ela pegou um ovo que não é belo? Ela fez uma coisa muito feia! Nós vamos ter que conversar com a nossa amiga cocórica! Ela vai ter que aprender essa lição! Ah! Com o Paco! Eu já sei! Eu vou buscar a galinha cocórica com o ovo e já volto, tá bom? Boa ideia, papagaio! Traz ela aqui! Mas não deixa ela abrir aquele presente! Tá legal! Vou voando! Tchau! 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 Ah, coelhinho! Eu gosto tanto da nossa amiga cocórica! Eu também! Eu acho que ela teve uma atitude sem pensar! Nós também precisamos conversar com ela antes de brigar com ela, né? É verdade! Uhum! Eu acho que estão ouvindo! Estão cantando! Tchau!